Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vim trazer indicação de finalizadores com filtro solar. Nessa época do ano de verão que a gente se expõe mais ao sol, na praia, na piscina, é super importante proteger os fios. Eu já tenho um vídeo aqui no canal com esse tema, então hoje eu vou dar uma atualizada e vou indicar 8 finalizadores. Vou deixar o vídeo anterior aqui embaixo se você quiser dar uma olhada. Vou deixar também todas as resenhas que eu tiver dos produtos que eu vou indicar hoje. E também uma playlist de cuidados com o cabelo no verão, que eu tenho aqui no canal vários vídeos com essa temática, contando como eu cuido do meu cabelo na praia, o que eu levo pra viagem, o que eu aplico a cada mergulho. Enfim, vídeos bem completos estarão aqui, dá uma olhadinha. A minha primeira indicação é o Multi da Salon Line, um creme bem baratinho, multifuncional, serve como co-wash, como condicionador e como creme de pentear. É uma ótima opção pra gente levar na bolsa, assim, de praia e reaplicar cada mergulho pra deixar o cabelo protegido. Ele é um creme levinho, então não vai deixar o seu cabelo melado. E pra usar como finalizador mesmo, normal, ele deixa o cabelo bem definido, mas bem leve e volumoso. Eu adoro essa opção e eu acho que vocês encontram fácil em todo o Brasil, porque a Salon Line tem uma ótima distribuição e, como eu disse, é bem baratinho. E a minha segunda indicação é o ativador de cachos da marca Arvensis. Ele é liberado para low pull, ele também deixa o cabelo bem leve e definido e também dá muito brilho. Além de proteção solar, ele também tem proteção térmica, então é uma ótima opção dois em um, que você pode utilizar tanto pra proteger o seu cabelo no verão do sol, quanto pra proteger na época de inverno, se você for utilizar secador com difusor. E a terceira indicação é um produto que eu sou apaixonada, que eu indico sempre e uso em praticamente todas as finalizações, que é o Relaxante Natural da Capsulin, liberado para low pull. Ele é um gel finalizador, então você pode utilizar com qualquer outro creme de pentear. Então, usando ele, você vai estar protegida, né? Você vai estar protegendo o seu cabelo do sol, junto com qualquer outro creme de pentear, que não precisa necessariamente ter filtro solar. Ele deixa o cabelo bem definido, muito soltinho e brilhante. Ele é ótimo pra quem tem alta porosidade capilar, como eu, porque ele tem proteína hidrolisada e óleo na sua composição. Ele deixa o cabelo com muito brilho, ele dá uma certa fixação pro cabelo, mas não é tipo uma gelatina, que é aquela coisa que deixa o cabelo super durinho, super com fixação, tá? Mas eu acho ele ótimo, uso no meu dia a dia e não resseca o cabelo. Em quarto lugar, mais um gel finalizador. Esse é um pouco mais leve, é a gelatina memorizadora da Grifos, liberada também para no pull. Apesar de ser chamada de gelatina, esse produto é um gelzinho líquido também, mas como eu disse, ele tem fixação mais leve do que o relaxante natural da Capsulin, tá? Então ele dá menos fixação, mas ele também é uma boa opção. Como vocês sabem, eu uso sempre no day after, pra fazer penteados, pra ajeitar aqueles cabelinhos que ficam arrepiados, mas você também pode utilizar na finalização, tá? Ele deixa o cabelo bem leve e também dá brilho. Em quinto lugar, eu trouxe o hidratante modelador da linha Forma, da Aqua Flora, liberado para low pull. Esse produto eu indico sempre pra quem tá em transição capilar ou pra quem tem dificuldade com definição, porque ele é um modelador, é um produto bem pesado, tá? Que aí você deve usar pouca quantidade, eu sempre recomendo utilizar com o cabelo bem molhado pra não pesar. Ele dá 100% definição e 100% fixação. O seu cabelo fica intacto, não deixa subir frio, no dia seguinte o cabelo fica perfeito. Então eu super indico. Em sexto lugar, eu trouxe o creme texturizador da linha Ondulados, da Lola, que além do filtro solar, ele também tem proteção térmica, mais um produto versátil. Ele também dá bastante definição pro cabelo, dá muito brilho. E eu achei que ele reduziu um pouco do volume, principalmente da minha raiz, tá? Então se você gosta de redução de volume, pode ser uma boa opção pra você. E pras onduladas 2A e 2B, super recomendo. A minha mãe tem cabelo 2A, o cabelo dela é fino, né? Ela tem pouco cabelo, então esse produto não pesou o cabelo dela e ela simplesmente pegou pra ela, Ela é ela que está usando esse finalizador, ela gostou muito. Dá bastante definição e fixação pro cabelo dela. Em sétimo lugar, eu trouxe o creme de penteada da linha Vol de Coco, da Griffos, liberado para low pool. Ele também tem filtro solar e proteção térmica. E é o tipo de creme que eu mais gosto. É aquele que dá bastante definição, sem perder volume, deixa os cachos bem soltinhos, bem bonito. E também dá fixação. Eu gosto muito, já entrou nos meus favoritos do ano, favoritos do momento. É um creme que eu gosto bastante e também tem um valor acessível. Em oitavo e último lugar, eu trouxe o Cachos Perfeitos, também da Griffos, que também tem filtro solar e proteção térmica. A maior parte dos finalizadores da Griffos tem esses dois aditivos, que eu chamo, esses dois bônus, que é super bacana. Produtos bem completos e esse é liberado para no pool. Ele deixa um resultado mais leve que o anterior, que o Vol de Coco. Ele deixa o cabelo mais soltinho, mais leve e dá muito brilho, que ele tem óleo de macadamia na composição. É sensacional, é bem efeito praia, assim, gosto bastante. Então é isso, gente. Essas são as minhas indicações de finalizadores com filtro solar. Se você gostou, deixa o seu like. Se você tem outra indicação de finalizador com filtro solar, me conta aqui embaixo, que eu vou adorar saber. E até a próxima. Beijo, tchau!